Eu sou eu, concurseiras, eu sou a Letícia e estou aqui novamente para fazer com vocês aquele nosso tradicional resumo de toda sexta-feira, onde eu sempre reúno as principais notícias e novidades que movimentaram o mundo nos concursos públicos ao longo da semana inteira. Para hoje, dia 9 de agosto, temos dois novos concursos autorizados, edital publicado, remarcação de prova e o CNU retificado. Só que antes de eu começar aqui o resumo de novidades, eu tenho que te lembrar que o seu like, seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e de que você também pode se manter muito bem informado no nosso blog. O link dele eu sempre vou deixar aqui embaixo. E vamos lá, começando o resumo, trazendo a excelente notícia de que está autorizado um novo concurso para a Agência Espacial Brasileira, AEB. Esse concurso deve trazer 30 vagas em cargos de nível superior e iniciais que podem chegar até 10 mil reais, a depender aí das qualificações do candidato. As vagas se dividem entre analista em ciência e tecnologia, com 15 vagas, e tecnologista, também com 15 vagas. De acordo com o documento que trouxe autorização, o prazo para a publicação do edital da AEB é de até seis meses contados a partir de agora, de agosto, que é quando o edital foi autorizado. Além disso, também tivemos autorização de 150 vagas de níveis médio e superior para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Serão aí 150 oportunidades que vão se dividir entre os cargos de analista em ciência e tecnologia, que é de nível superior, com 25 vagas, pesquisador, que também é de nível superior, com 15 vagas, tecnologista, de nível superior, com 80 vagas, e técnico, que é de nível intermediário, com 30 vagas. O prazo para a divulgação do edital também é de seis meses, com isso poderemos ter dois grandes concursos públicos até fevereiro de 2025. Excelentes oportunidades para quem está buscando um concurso que proporcione uns estudos de curto, de médio a longo prazo. Além disso, também tivemos o anúncio das novas datas das provas para os candidatos ao concurso da Caixa lá do Rio Grande do Sul, que foram afetados pelas fortes chuvas que tivemos alguns meses atrás. Os candidatos serão avaliados agora, no dia 29 de setembro. Além disso, também tivemos a divulgação dos resultados do concurso. Inclusive, convido você a ir ao nosso blog e conferir a lista de quem foi aprovado neste importante concurso público que foi tão aguardado pelos concurseiros. Inclusive, o representante da Caixa Econômica Federal afirmou que os candidatos serão convocados o quanto antes, ou seja, você que foi aprovado já vai preparando a papelada aí, porque logo, logo você vai ser convocado. Também tivemos a divulgação do edital do Tribunal de Justiça de Goiás, com 41 vagas imediatas, também com previsão de caráter de reserva, com iniciais de mais de R$ 5.000. As oportunidades são para o cargo de analista judiciário em várias especialidades. Lembrando, pessoal, que esse vencimento de R$ 5.200 que está expresso no edital é o vencimento básico. Os servidores do Adulto AJ de Goiás têm também acesso ao seu alimentação e diversos outros benefícios que fazem com que o salário inicial ultrapasse os R$ 7.000. A banca responsável é o Instituto Verbena e os interessados poderão se candidatar entre os dias 4 de setembro até o dia 3 de outubro. A aprova objetiva está prevista para outubro também, para outubro, dia 20 de outubro. As inscrições, como eu falei, vão até o dia 3 de outubro e a exição de taxa você pode solicitar entre os dias 4 a 6 de setembro. Além disso, também tivemos hoje a divulgação de novas retificações do CNU. Inclusive, abro um parêntese aqui, que os locais de prova já estão disponíveis para consulta, avaliação ser aplicada no próximo domingo de agosto. E hoje foram divulgadas algumas retificações que dizem respeito aos salários. A retificação alterou os vencimentos para o cargo de técnico indigenismo, que passou a ser de R$ 6.000, sendo R$ 5.128 de vencimento básico, mais R$ 8.34 de gratificação de apoio à execução de política indigenista. Antes disso, já havia sido alterado esse salário. Ele estava mais alto. Agora caiu um pouquinho, né? Mas os detalhes eu convido você a conferir no nosso blog mais uma vez. Com isso, eu encerro o resumo da semana. Ah, não! Na verdade, antes de encerrar, quero trazer para vocês a excelente novidade de que apuramos com exclusividade. A nossa jornalista, Paulinha, fez uma entrevista com o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo e trouxe a excelente novidade de que teremos um novo concurso para auditor ainda em 2024, com nomeações em 2025. A entrevista na íntegra, você pode conferir aqui nesse mesmo canal. Inclusive, só descer mais um pouquinho que ela vai aparecer para você. Eu vou encerrar por aqui o resumo da semana, mas na próxima sexta-feira estarei de volta com mais um resumo de novidades. Mais tarde estarei no nosso Instagram, que é o arroba Estratégia Concursos com o resumo da coruja. E você está super convidado a ir lá também, deixar o seu like, seu joinha, para que a gente alcance ainda mais concurseiros. Eu encerro por aqui e aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!